Mas conta mais, cara, como que foi o começo ali da tua parada? Com a farada. O começo da tua carreira, porra. Qual carreira? Carreira como comediante pica aí das estrelas. Cara, já até aproxou a gravada, olha lá. Ó, é o seguinte, cara. Eu comecei escrevendo meus textos, fazendo comédia stand-up. E ia de bar em bar fazendo. No início só tinha o Clube da Comédia e o Robson e o Luiz no Beverly Hills. Então eu só fazia nesses lugares. Até que eu criei o Comédia ao Vivo pra ter minha própria noite. Porque o que rolava é que o Rafinha não deixava eu fazer no Clube da Comédia. Todo mundo deixava, apenas o Rafinha. Aí eu criei minha própria noite comédia ao vivo. E aí... Tá de mal com o Rafinha, cara? Não, não. Ele foi com o Zona com você no começo? Muitas vezes, é. E eu achei bem desleal. Ele é um cara desleal, não é um bom amigo. Entendi, ok. Cara, eu não conheço muita fundo. Eu não quero também ficar lavando roupa suja aqui ao vivo da parada. Mas é que é conhecido que há uma rixa entre vocês e tal. As pessoas já discutem isso. Foi por causa das paradas. Coisas que você sentiu que ele poderia ter agido de uma forma, não agiu. É, na real, o que que acontece? Eu não tenho rixa com ninguém, jamais. O que eu tenho é o seguinte. Quando eu vejo que você é parceiro, você tenta ser bacana e o cara não ajuda. Aí o cara só te ferra. Aí o que que eu faço? Eu falo, ó, então eu não quero mais saber. Não é? Vocês não eram sócios? Fomos sócios do Comidians. Do Comidians. É uma outra longa história. Mas o que que eu faço, cara? Eu não tenho vingança, não tenho mágoa. Mas existe uma questão prática também. Que é o seguinte, cara. Isso que não vai saber. Quando você é legal, você é parceiro, o cara é desleal. Mais de uma vez, muitas vezes, o cara é egocêntrico, narcisista. E só pensa nele. E não pensa duas vezes antes de puxar seu tapete. Eu me afasto. E falo, ah, não quero mais conversar. Chega. Entendi. Então, rixa eu não tenho. Mas eu também não quero. Mas também não quer ser amigo. Porque todas as vezes que eu tentei, eu só tomei no cu. Até a última vez que ele foi no meu programa, se você ver, ele pediu pra ir lá divulgar o solo dele. E tá no YouTube. E eu fui muito prestativo. Eu divulguei, vendi bem o solo dele. E depois daquele dia, um dia depois, a primeira entrevista que ele deu, ele já falou bosta de mim. E depois foi no pânico e fala bosta de novo. Então, acaba sendo com o Rafinha sempre a história do escorpião e do sapo. Entendi. Ele sempre tá pedindo carona pra atravessar o rio e cedar. E aí, quando chega do outro lado, o cara pega e dá a picada de escorpião. E aí, tem a moral da história, né? Cada um dá o que é da sua natureza. Mas com os outros caras é tranquilo. Todo mundo é amigo no meio de stand-up. Todo mundo é amigo. Eu percebo. A gente já recebeu bastante comediantes. A Mel Maher falou bem bastante de você. Falou que você ajuda. Tem várias pessoas que falaram que você deu um suporte na carreira deles, sabe? Isso é legal, mano. Eu acho que, tipo, quando você tá numa posição de sucesso, né? Tem jeito de se lidar com essa parada. Tem muita gente que, sei lá, cresce o olho. E aí, às vezes, ele fala assim. Ah, não vou ajudar esse cara porque ele não merece. Eu vou só ajudar os caras com quem concorda comigo e tal. Então, é sempre bom quando alguém tá numa posição de poder. E o feedback é que é positivo, né? Sempre. O que eu acho é o seguinte, cara. Ninguém consegue nada sozinho. E eu sou um cara, eu não sou ator, eu vim de Santo André. Porque tu não é ator, cara. Tem um filme, porra. Não, mas aí foda-se. Até o Andan Sander também tem um monte. Foda-se. Vai dele atuando, foda-se. Mas, olha, eu não sou ator, eu não sou do meio, eu não sou... Eu sou só um cara que saiu de Santo André. E eu cheguei e escrevi no Piada. Tudo que eu tinha era o que eu criava, o que eu escrevia. E aí, cara, quando um cara como eu, que não tem nada pra oferecer pra ninguém, chega no meio e encontra uma mulher igual a Marcela Leal, o Oscar Filho, o Márcio Ribeiro, que infelizmente já morreu, o Diogo Portugal, Robson Nunes, Luiz França, Bruno Mota, todas as pessoas que foram gentis comigo, que já estavam um tempinho fazendo isso e me receberam bem, eu tenho muita gratidão por ter encontrado essas pessoas. Então, o que eu busco ser pra quem tá chegando é isso, porque eu sei que isso faz a diferença, cara. E mudou minha... As pessoas que me deram suporte, quando eu cheguei pra fazer comédia, ajudou minha vida a mudar. Eu morava num curtiço em Santo André, quando eu cheguei em São Paulo. Eu pegava trem, ônibus, vinha, fazia o show, passava da meia-noite, não tinha mais ônibus, eu dormia no ponto de ônibus pra pegar o ônibus quando amanhecia, chegar em Santo André e trabalhar. Só que eu só subia no palco porque eu tive pessoas, gente boa comigo. E isso mudou minha vida. Então, eu me sentiria um cuzão se eu não abrisse o espaço que eu tenho com as outras... Pra quem tá começando também, principalmente. Eu não sou um comediante que fica andando com os famosos. Você vai ver, eu fico andando com o palhaço amendoim, com os caras que tão começando. E meus amigos famosos, a gente também é amigo até hoje, então. Entendi. Como que foi sair do CQC e começar a entrar nesse negócio de talk show? Porque é uma parada diferente, né? Ou você não tá só fazendo um trabalho jornalístico ou um trabalho de comédia ali. Você tá também, mas você tem um negócio de ser o host. É um negócio muito mais principal, assim, né? Como que foi pra você? Não, peraí, peraí, peraí. Doutora, ele pode responder essa? Tudo bem, doutoras? Veja bem, não é uma doutora. Embora a doutora Vanessa seja uma sócia majoritária no escritório, é uma liga de advogadas. E elas precisam entrar em consenso. Tudo bem eu responder? Tudo bem, né? Tudo bem, doutora Cris, tudo bem? Tá bom. Ok, obrigado. Qual foi a pergunta? Como que foi, mano? Falar assim, tipo... Sai do stand-up pra... Como que você recebeu essa notícia, assim, primeiramente? Pô, quero que você seja o host desse talk show. Eu nunca recebi essa notícia. A notícia que eu sempre recebi é não queremos você fazer nessa merda, não vai dar certo. Essa foi sempre... Essa notícia que eu recebi. Mas e como que o Diob caiu no teu colo, então? Tudo da minha vida, o que eu recebi foi sempre assim. Ia lá na rua. Mãe, pessoal, eu vou fazer stand-up. Ah, que merda é essa? Vai trabalhar. Isso aí não vai dar em nada. Aí faz um teste no CQC. Puta merda, velho. Me chamaram pra fazer um teste. Mas não vai dar em nada esses programas. Band, mó bosta. Não vai dar em nada o programa lá. Aí quando eu tava no CQC, eu entendi, porra, eu não quero ser um repórter do CQC pro resto da vida. Até porque eu acho que isso aí, velho, até porque eu acho que isso aí vai... Não vai longe. Entendeu? Então, eu quis criar meu próprio programa. E eu criei o Agora é Tarde, eu criei o nome. Eu criei tudo, o formato. E na Band, tava uma série de enlatados que tava chegando. Tava a Liga, que era um enlatado da Argentina, o Formigueiro, que foi enlatado de lá, o programa do Taz, e eu criei o próprio programa, que era o Agora é Tarde. O próprio CQC era um enlatado também. Era um enlatado da Argentina, e eu criei o Agora é Tarde. E quando eu levei na Band, a Band falou, não, não tem nada a ver você fazendo talk show. Você vai entrevistar, as pessoas saem correndo, ninguém gosta de você. Não, tô calmo, tô tranquilo. Porque ele sabe que ele perguntou coisa constrangedora pra mim, doutora. Mas tudo bem, vou responder. Não foi eu que perguntei, foi um monarque, pô. Tudo bem, vou responder. O que tá passando aqui já a atenção dele. Obrigado. E aí o que acontece? Aí eu criei o Agora é Tarde, e eu desenhei o cenário, eu imaginei o Traja Rigor, levei lá, né? Foi a primeira banda que você pensou? Foi. O Traja Rigor, na real, quem pensou, quando eu criei o Agora é Tarde, eu chamei um roteirista do CQC, que chama Alex Baldin. Falei, Alex, eu mostrei pra ele a apresentação, falei, quero fazer um talk show aqui na Band, vem comigo. Ele falou, vou com você. E aí o Traja Rigor foi uma coisa que nós pensamos no... O Traja Rigor seria foda. O Roger ainda tá pela TV? Tá, tá. Tá velhão também? Velhaco surdo pra caralho. Surdo. Aí eu levei o Agora é Tarde na Band, a Band viu o Agora é Tarde e falou assim, não, isso aqui não vai dar certo. Ninguém gosta de ser entrevistado por você. O pessoal te vê sai correndo, os políticos de Brasília saem correndo, ninguém... E você não tá na Globo. A Globo tem um casting pra ser entrevistado. Você é burro, o Jô Soares é inteligente. Caralho, eles falaram isso mesmo? Tudo isso é você, foi o oposto do que você falou. Aí eu peguei, beleza. Aí chegou em 2000 e... Fim de 2009, chegou a hora de eu renovar com o CQC. Eu falei, eu só vou renovar com o CQC se vocês deixarem eu fazer um piloto pra vocês mostrarem o que eu tô querendo fazer. Eu não tô querendo fazer um talk show, tô querendo fazer um anti-talk show. Eu sei que eu não tenho elenco da Globo, eu sei que eu sou burro, eu sei que eu não tenho cultura. Eu vou usar isso pra fazer humor, pra fazer um negócio. Aí como eles viram que eu não ia assinar com o CQC, eles me deram a chance de fazer um contrato, de fazer o... Um piloto. Um piloto. O que que aconteceu? Eles iam... A Elisabetta, que trabalhava na Band, prometeu que eles... Vou pegar uma água ali rapidão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, só, eu não sei. Eu falei que ele estava nervoso, doutor. Doutora, ele prometeu que ia fumar o charuto até o fim, doutora. Pois é, eu preciso de ajuda isso. Ele prometeu que ia fumar... Eu não tô tentando me preocupar com a próxima pergunta. Não, fica tranquilo, doutora, fica tranquilo. Aí o que que rolou? Aí prometeram que o meu programa ia estrear na Copa do Mundo de 2010. Aí a Elisabetta saiu da Band, entrou um outro cara, chamado Hélio Vargas, sei lá quem. E aí, cara, meu programa foi pro fundo da gaveta. Aí puseram o Marco Luke com o Formigueiro no lugar, fracassou. Não deu certo. Puseram outro programa, fracassou. Aí chegou na minha vez, eu falei, ó, meu, vocês não honraram o contrato comigo. Eu tô três anos esperando vocês honrar o contrato, dois anos. Eu tô dois anos esperando vocês honrar meu contrato, de deixar eu fazer o Agora é Tarde, do jeito que eu imagino, esse programa. Eu não vou renovar mais com o CQC. Aí falaram, então vai lá e faz seu piloto, vai. Foi assim, então? Interessante. Ninguém deu nada. Foi uma jogada, então. Você meio que amarrou o negócio ali e falou, é isso. E muita paciência. Eu fui muito rejeitado até dar certo. Agora é Tarde. Eu cheguei na Record, teve uma história engraçada. Eu tava na Disney dois anos atrás e eu encontrei um cara. Lembra de mim? Você ouviu o Domar Batista, da Record? Lembra que um dia você pediu pra ir lá fazer uma reunião comigo? Pra mostrar seu talk show? Eu falei, eu lembro. Você viu e falou que nunca daria certo. E aí? É verdade. Tira uma foto com minha mulher aqui e ela gosta do seu programa. Que da hora, bom que teve esse... Não, mas eu falei de boa, não falei? Esfregando na cara. Eu tô dando exato. Falou como comediante, né? É, fez o ano, mas é verdade. Eu fui lá e falou que jamais daria certo o bagulho. Bom, mas é bom que... Mas como que foi? No começo deu certo logo de cara ou agora é Tarde? Hum, ou agora é Tarde o seguinte. Vai continuar que eu tô tenso mesmo. Ah, você é bom. É sempre a pessoa falando. Não, isso é too much. É que, ó, por mim poderia, se eu não tivesse namorando, você poderia fazer muitas coisas mesmo. Tenho namorada, cara? Tô, tô namorando, cara. Tá bem, fica de olho se ele não vai cometer assédio com você, tá bem? Olha, mas... 216, ah, assédio sexual. Caralho! Fodeu. Você não permite? Tá achando que nós somos as advogadas? Tá achando que nós não somos as advogadas. Ah, mas eu não tava dando crédito assim. Agora você falou que não só que é uma advogada, mas uma que tá com as leis na ponta da língua, o que é impressionante. Muito bom, parabéns. Pode continuar que é bom assim. Aí, o que que aconteceu? Aí, de tanto eu enchei o saco, deixaram eu fazer o piloto. Nós fizemos o piloto e jogaram a gente lá num horário que passava força total na band. A audiência do horário era 0.3. Caralho! O que que é força total? Nem sei. Pois é, era um filme de luta, filme C, não era nem filme B. Ah, se tivesse um Jack Chan eu tava assistindo. Não, Jack Chan não, velho. Era o Sub-Jack Chan. Não era nem da China, da Coreia. Entendi. Era só filme força total na band. Aquele esbole-mude total. Vocês não lembram, né? Na época vocês estavam fazendo faculdade de direito e vocês não tinham tempo de ver a band. Eu fui preparando pro TCC. Exato, aí vocês não viam a força total da band. Aí eu fui pro força total. Aí me deram esse horário que ninguém queria, enfiaram o meu programa lá. Era 0.3. Primeira vez que o Agora é Tarde entrou no ar, deu 4.0. Uma audiência que a band nunca tinha visto no horário. Por que que você acha que de primeiro assim bombou? Quem que era o convidado? Era vários? O primeiro convidado foi o Adnê, que tava em alta na MTV. E a segunda, a Marília Gabriela. Uma entrevistadora que ninguém via ser entrevistada. Marília Gabriela? Ah, você é aquela loira que o Pânico zoava bastante. Eu sou muito grato aos dois porque eles toparam. Eu sou muito grato. Ela é bem icônica essa mulher, né? Eu não lembro, eu não sei muito bem o porquê, mas eu sei que ela entrevista há muitos anos, mano. Eu sei que ela é uma pessoa das antigas. Ela ainda tá trabalhando, será? Faz tempo que eu não a vejo. Não, acho que não. Acho que não. E aí, o que que rolou? Rolou o seguinte, aí deu 4.0, no outro dia 4.2, aí falaram, tá, faz mais dois programas pra gente ver. Aí fizemos mais segunda e terça. Aí foi de novo boa audiência. Aí falaram, ah, dá de segunda a sexta pro cara aí. De terça aí foi.